Olá, eu sou a Flávia Cavazotti e esse é o podcast Boa Sorte Pra Gente. Ah, não tem como. Eu amo renovar. Parece que vem do mar. Parece uma nova chance de amar. O relógio parece zerar. Os ponteiros contam devagar. E nem sempre o ano precisa começar ou terminar. Renovar é uma pipoca sem sal. Que você pode salgar com a quantidade que gostar. É se despir por dentro e se preencher no seu tempo. Renovar é sorrir sem motivo. É ter a certeza de que confiar e entregar é a melhor forma de renovar. A melhor forma de amar. Amém. Sou eu agora. Aqui. Olhando pro mar. Renovar. Boa Sorte Pra Mim. 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 Boa Sorte Pra Mim.